Fala, Caçadores de Conquistas! Estamos de volta com as melhores promos da semana para os 1000G. Então são as promoções dos jogos que custam menos de R$18 e você leva até 5 horas para completar. Esses são os nossos parâmetros. Vou estar falando dos melhores jogos e mais baratos aí, tem na nossa listinha. E você vai ver os jogos aqui embaixo também na descrição. Se vocês comprarem pelos links da descrição, a gente ganha uma pequena comissão que já ajuda muito. Falando em ajudar, você pode ajudar o canal pelo Pix. Pode ser 50 centavos, 50 mil reais, já ajudaria demais o canal aí. Mesmo 50 centavos já permite a gente comprar outros jogos, eu fazer mais guia e assim por diante. E também se você olhar aqui embaixo tem o apoio recorrente aí que é o padrinho. Você ajuda com R$5, R$10 por mês. Entra lá no grupo do WhatsApp. Você pode receber todos... Não pode, você vai receber todos os vídeos antes. Os vídeos do Game Pass. Tem vídeo aí de 4 meses atrás que eu ainda não postei. Vou postar essa semana. E é isso aí. Vamos lá, vamos começar com os jogos aqui da promoção. O primeiro jogo aqui é o G-Nug. Eu acho que é assim que fala o nome. Tá custando R$17,96. É um jogo mais carinho aí. Vocês estão vendo, ele é um jogo clássico de ação e aventura. Em modo plataforma em que você tem que ir atirando em todo mundo. E se esquivando aí dos inimigos. É quase um jogo de navezinha, mas é um pouquinho mais plataforma aí. Desviar das bombinhas, matar os inimigos, pegar especiais. Vai levar menos de uma hora para se fazer o 1000G. São 12 conquistas no total. E de todos que jogaram aí, 80% fizeram o 1000G. Então, bem tranquilo. E é um jogo que eu até gostaria de ter guia aqui no canal. Vou ver se eu pego aí. Ou se alguém quiser mandar, também vale. Antes de começar o segundo aqui, eu esqueci de falar aí para a galera. Vai ter aquele sorteiozinho no fim do jogo. Eu vou fazer ao vivasso aí. Então, eu vou... Deixem um comentário no vídeo. Me falem qual é o jogo favorito de vocês que vai entrar aí no Game Pass. Vocês vão ver que vai ter um videozinho amanhã do Game Pass. Então, me deixem saber aí qual o jogo favorito de vocês, que vocês querem no Game Pass ou que vai entrar no Game Pass. E eu vou estar fazendo o sorteio lá no fim do vídeo aqui. Para ver quem ganhou o sorteio da semana passada. Já esse segundo jogo aqui é o 890B. Está custando R$14,76. É um jogo de quebra-cabeças em 3D, que você vai controlar um cientista que vai explorar o laboratório aí, procurando itens e vendo papéis. Resolvendo os quebras-cabeças para achar um planeta fora do sistema solar, que pode ser habitado por humanos. Os quebra-cabeças do jogo não são difíceis. São quebra-cabeças básicos, como esses das placas aí, assim por diante. Ele leva menos de uma hora para o 1000G. São 11 conquistas no total. E de todos que jogaram, 83% das pessoas fizeram o 1000G. Já o próximo jogo, a gente tem guia aqui no canal. É o Dungeon Escape. Está custando R$12,91. Jogo de plataforma 2D. Que a sua missão é ir passando por fase aí de plataforma, fugir das masmorras. Ele leva menos de uma hora, são 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 75% das pessoas fizeram 1000G. A gente tem guia 1000G aqui no canal. E aquele é um daqueles jogos traiçoeiros aí, que você acha que está indo bem, daí alguma coisa te mata. É um jogo daqueles que é rápido de completar, mas se você errar, dá vontade de jogar o controle aí na parede. Falando em parede, esse é o Paradox Error, custando R$12,91. É um jogo de plataforma bem simples. É basicamente igual o outro, só que num formato diferente. Você vai passar por todos os desafios e fazer o 1000G aí. Ele leva menos de uma hora, são 12 conquistas no total. E 75% das pessoas fizeram 1000G. Então basicamente é um jogo de plataforma tranquilo, tranquilo, tranquilo. Continuando, é o Crossbow Crusade. Esse aqui é um pouquinho mais demorado, 4 a 5 horas pro 1000G e tá custando R$13,83. É um jogo de plataforma pixelado dos estilos dos anos 90 aí. Você vai controlar um caçador de monstros, que tem um crossbow aí, um arco e flecha, pra sair dando tiro nos inimigos e matando tudo pela frente. E é bem tranquilo, você vai levar em menos de uma hora pra fazer o 1000G. São 21 conquistas no total. E 89% das pessoas tem o 1000G. Já esse próximo jogo é bem loucão aí, é o Cosmic Top Secret, custando R$12,19. É um jogo de ação e desafios. O jogo é baseado na pergunta. O que os meus pais faziam antes de eu nascer? Baseado em uma história real aí, que o protagonista encontra documentos que falam sobre o antigo emprego dos pais do protagonista. E ele vai buscar aí a verdade, se eles eram ou não agentes secretos. Ele leva um pouquinho mais de 2 a 3 horas, são 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 49% fizeram um 1000G. Esse aqui é o Zero Degrees, é outro jogo de plataforma, basicamente como os outros que a gente viu aqui no guia. Tá custando R$12,91. É um jogo de plataforma no gelo, promoção de lançamento, você vai levar menos de uma hora pra fazer. São 12 conquistas no total e 65% das pessoas fizeram o 1000G. Continuando aqui, esse aqui a gente tem guia no canal, é o Brotherhood United. Leva menos de uma hora e tá custando R$13,38. É um jogo de plataforma que você vai juntar suas... Você tem que matar aí os outros inimiguinhos. Você pega essas armas e vai avançando, você pega armas diferentes. É bem legalzinho ele também. Ele vai levar mais ou menos uma hora, são 17 conquistas no total. E como eu falei, tem guia aqui no canal, você precisa jogar só 3 fases. E tem que fazer um pequeno grind aí pra pegar os kills. É um joguinho legal, que se as conquistas fossem um pouco mais difíceis, eu até teria jogado mais do que os 40 minutos que levou pra fazer o 1000G. O próximo jogo se chama Promessa. Tá custando R$9,22. É um jogo de simulação. O jogo em si é basicamente você ficar assistindo um filminho, um filme mudo, como os filmes de antigamente, que só a música do fundo tinha aí. A história é sobre a lembrança de um menino com seu avô. Vai levar menos de uma hora pra completar o 1000G. 23 conquistas no total. E 86% das pessoas fizeram 1000G. Então, super tranquilo. Já esse próximo jogo aqui, eu acredito que já esteve aí no Game Pass. É o Machinarium. Machinarium, eu não sei falar o nome. R$7,48. É um jogo de quebra-cabeça em 2D. Point and click. O jogo é um robô que tem que salvar sua namorada aí, que foi sequestrada por uma gangue da cidade. Vai levar de 2 a 3 horas pra completar o 1000G. 16 conquistas no total. Ele é um pouquinho mais difícil. Apenas 61% das pessoas fizeram 1000G. E ele tem essa dinâmica aí, que é tipo uma arte de um quadro. Então, você vai fazendo os puzzles. É bem legalzinho. A galera curte. E o último jogo aqui é o Mushroom Quest. Tá custando R$6,45. É um jogo de puzzle que você tem que ir empurrando as caixinhas pra completar a fase. Completa todas as fases. E daí você faz o 1000G. Ele vai levar menos de uma hora pra você fazer tudo. São 15 conquistas no total. E leva aí 90% das pessoas fizeram o 1000G. Então, é isso aí, galera. Não, tem mais uns jogos aqui. Eu tinha perdido, na verdade, aqui o meu textinho. Vamos ver, vamos continuar aí. Então, eu tava meio perdido aqui. O próximo jogo é esse aqui. É o Dead Dungeon. É a continuação do Dungeon Scape aí. Então, basicamente, vai levar duas a três horas. É um pouquinho mais comprido. Tá custando R$3,69. É a mesma coisa. É um daqueles jogos que você vai passar raiva. É um pouquinho mais difícil, como eu disse. São 20 conquistas no total. E apenas 44% das pessoas fizeram o 1000G. Já o último jogo aqui. Ele é baratinho. Dá pra completar rápido, mas não é tão fácil. É o Gaijin Charange 1 Kiss or Kill. Tá custando R$3,69. Ele é um shoot'em up que você não atira apenas para matar. Você tá em escolha aí. Kiss or Kill. Você tem a escolha entre eliminar os seus inimigos ou dar um beijinho neles. O jogo fala de amor e guerras nesse sentido aí. O estúdio tá querendo doar aí 10% dos recursos dos jogos para a reintegração de crianças-soldados em parceria com a SOS Infants. Então, tem uma parada bem louca aí. Eles estão tentando devolver o dinheiro pra comunidade. Ele leva um pouquinho mais de tempo, de duas a três horas. e apenas 32% das pessoas fizeram o 1000G. Então, essas são as promoções da semana. Bora lá pro sorteiozinho ver quem ganhou aí. Então, tá aí o site. Vamos clicar aqui no Start. E o vencedor foi o Marcelo. Garoa, garoa. Tá aí o garoa. Garagoa. Garagoa. Não era garoa. É a garagoa. Então, Marcelo, me manda uma mensagem na live ou um e-mail pro MalarkyProject at gmail, arroba gmail, ponto com. E é isso aí. Parabéns. Como eu disse, deixem um comentário se vocês querem participar da promoção da semana. Me deixem saber os jogos que vocês querem ver aí no Game Pass, que vocês estão ansiosos. E é isso aí, galera. Bora fazer conquista. Sgt. Malarky US. Câmbio. Desligo.